Oi gente, eu sou a Mili, trabalho com a Lilian, faço maquiagem pra ela E ela me pediu pra eu vir aqui fazer uns looks de inverno pra mostrar pra vocês Esse aqui então é o look que é o meu look de todo dia Eu sempre falo que o mais legal é você ir colocando uma maquiagem por cima da outra Sem tirar tudo e começar tudo de novo Você sai de manhã pra trabalhar E no final da tarde você vai num coquetel, você põe um pouco mais, você põe mais o seu blush, carrega no seu olho E aí se você vai pra uma grande festa, daí você põe mais um monte de maquiagem Não tem por que tirar tudo e começar tudo de novo A não ser que se você transpirou muito, você limpa um pouco a testa, dá uma aliviada Mas não precisa tirar o rímel, não precisa tirar o som, vai sempre colocando mais Então vamos lá Fazer uma maquiagem só com corretivo, aquela maquiagem que a gente acorda, corretivo, já pronta pra sair Nunca eu saio de casa sem corretivo, sem batom e sem o meu delineador Não tem base, mas sempre tem um corretivo e sempre tem um rímel Uma coisa que eu acho legal é também usar uma base como se fosse o corretivo E aí se ficar faltando cobertura, a gente daí aplica o corretivo por cima dessa base Então a base vai aplicar lá exatamente no lugar do corretivo Um pouquinho aqui pra dar uma clarelinha no olho Um pouquinho em volta do nariz E um pouquinho aqui pra iluminar o centro da testa Isso aqui eu gosto de chamar de luz interior Se você vê que tá faltando ainda um pouco de cobertura A gente vai com o corretivo lá onde realmente tá precisando Com esse dedinho aqui Por cima Esse cantinho vermelhinho Agora eu vou dar um tempinho, enquanto isso eu vou passar meu rímel Assim a pele absorve o creme e também absorve um pouco dessa basezinha Que eu acabei de colocar E depois a gente vai fixar com o pó Começando sempre pela base Dando uma chacoalhadinha assim e empurrando pra trás Usando como se fosse também uma escova de cabelo Eu gosto de passar duas ou três camadas Enquanto uma vai secando, vai passando no outro olho E aí o meu truque preferido Quem acha muito complicado usar o Curvex A gente pega os dois dedinhos assim Dá uma arredondadinha Põe aqui assim Aí a gente olha pra baixo e aperta um pouquinho com os dedinhos E fala fica, 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 fica Ao mesmo tempo ele tira um pouquinho do excesso Se a gente acha que é muito Depois é só dar uma limpadinha Outra coisa super importante Um gelzinho transparente Eu gosto de pentear tudo pra cima O natural dele é sempre dar uma caidinha Então eu prefiro deixar ele todo pra cima E ele até que ele vai dar uma baixadinha sozinho Que ele não tira um pouquinho do excesso Aproveita e dá uma limpadinha aqui, ó Um rímel Muito importante Tirar sempre esse excesso que fica nessa ruguinha aqui Aqui não pode ter excesso de maquiagem Fica muito feio Se você sai na luz do dia Isso aqui é o que fica feio Agora a gente vai fixar essa nossa base Eu gosto, eu na minha maquiagem do dia a dia Sempre uso o pó solto Que é o mais fininho que tem E aí a gente vai fixar só lá Onde tá precisando Agora eu também não saio de casa Sem um dos meus batons preferidos Geralmente tem dois batons Um rosa e um vermelho E aí hoje a gente vai de vermelhão O vermelho é sempre bom dar uma aumentadinha Porque o vermelho é um Ele faz o mesmo efeito que um batom escuro Então ele acaba dividindo o lado Se você não gosta de um batom tão marcado Principalmente pro dia Você pode aplicar Marcar E depois tirar um pouquinho Claro, claro Que tá faltando um bom delineador autocolante Eu acho que o meu professor de obra também merece Um sorriso de uma boca vermelha Pra alegrar o povo de todo mundo, tá? Bom, gente Isso é o que sobrou na minha maquiagem do dia Tirei meu delineador Tá aqui aquele resto de rímel O resto de um pouquinho de cada coisa E agora eu vou fazer o meu olho E aí depois no final Eu vou refazer a pele Primeiro eu vou delimitar O côncavo do olho Que é onde eu vou aplicar a sombra Eu vou fazer com uma sombra neutra escura Na verdade eu quero que seja um olho escuro Um pouco mais pra tons quentes Pra combinar com um batom mais amarronzado Também uma coisa mais pra um vinho Pra você encontrar o lugar da sua sombra É bom mesmo você começar a delimitar a área da sombra Com o olho aberto Porque aí você vai ver Aonde que vai estar dando o efeito Então aqui de olho aberto Eu quero fazer mais ou menos Uma maquiagem que venha até aqui E eu vou trabalhar A partir desse limite Que eu vou esfumaçar pra fora E também vou aplicar a sombra pra dentro Em volta do olho vai ser a parte mais escura E aqui vai ser o nosso esfumado Então eu vou vir aqui Com uma cor mais quente Pode também ser um blush Ou um marrom mais avermelhado Pode também ser um vinho perolado E agora com o pincel limpo Como essa marca tá muito forte Eu quero que seja uma coisa mais Mais esfumada Eu vou trabalhar com um pincel limpo Ou se você quiser pode também trabalhar com pó Ou uma sombra mais clara Então aquela coisa Aquela linha que tava marcada Que tava tão forte Agora já tá Uma coisa mais esfumada Aqui já tá bonitinho Depois pra finalizar A gente pode também aplicar aqui Um iluminador Pra quem gosta dessa parte bem iluminada Então Agora eu vou pegar um preto Pode ser um delineador gel Pode ser um delineador cremoso Pode ser um lápis Vou usar aqui esse pincelzinho chanfrado E vou encher aqui de preto Delinear o resto do olho Do começo até o final E aqui já aproveito E já vou esfumando ele um pouco E com o mesmo pincel que eu fiz a banana Ou um pincel um pouquinho menor Eu vou usar uma sombra vinho metálica E aí vou esfumar um pouco esse preto Que eu coloquei aqui embaixo Vou vir até um pouquinho aqui Dar um esfumado Não muito Porque assim vai ficar muito pesado Muito dramático Agora eu vou trabalhar com uma sombra Que vai servir de iluminador Do nosso look Agora que eu fiz meu sombreado Eu quero intensificar um pouquinho mais O meu delineador Vamos fazer a pele Vamos fazer a pele As sobrancelhas E o blush A pele é muito legal Você fazer a pele no final Porque quando está fazendo sombreado E alguma coisa cai Mancha Pelo menos você faz a pele no final E a sua maquiagem vai terminar Toda limpinha Para as partes mais pequenininhas Os cantinhos A gente pode usar também Um pincel Depois eu vou aplicar um pouquinho Já aproveita Dá uma clareada aqui Dá uma realçada aqui A razão pela qual eu faço a sobrancelha depois da base Porque quando a gente aplicar o pó O pó também vai ajudar A fixar a maquiagem da sobrancelha Então eu gosto sempre de seguir A parte mais alta da sobrancelha E fazer o ângulo mais aberto possível E aí a gente de novo Dá uma boa pincel E agora eu vou jogar um pó Mais acinzentado E vai dar uma escurecida nela A gente vai terminar E finalizar a pele E finalizar a maquiagem Então como eu já coloquei a base Agora é hora de passar o corretivo Se você quer uma maquiagem bem iluminada Você pode fazer aquele triângulo aqui Tem só que tomar cuidado Para não ir por cima da maquiagem do outro Aproveita e dá uma iluminada aqui Volta do lado Um pouquinho aqui dá uma clareada E aqui no centro da testa E agora a gente vai colocar o blush Então agora Para finalizar As sobrancelhas A gente vem com o rímel transparente Tudo para cima Mais uma camada de rímel Rímel nunca é suficiente Mais uma camada de rímel Ah, mais uma coisinha Eu já que tenho uma pintinha aqui Por que não Realçar A sua beleza natural Estou com esse resto de vermelho Não é grave Como eu falei antes A gente transforma as maquiagens A gente recicla as maquiagens Então vou Tirar um pouquinho E aí Vamos lá por cima Com esse batom Que é um vermelho Bem mais fechado É super importante você saber Que quando você vai Num lugar muito escuro Onde a luz é meio amarela Onde a luz é vermelha O seu batom vermelho Ele não vai aparecer Você pode ir com batom vermelho Mas tem que pensar sempre Em fazer ou um contorno mais escuro Ou puxar o vermelho para o marrom Na verdade Eu sempre gosto de estar reciclando A maquiagem do dia E isso aqui É uma maquiagem para de noite Um pouco Um blush um pouco exagerado Com um pouco de contorno O contorno sempre fala Para a gente tomar muito cuidado Durante o dia Porque fica feio na luz do dia Mas a noite a gente pode mandar ver A gente pode aumentar o lado A gente pode mesmo fazer um batom Que seja fora do nosso contorno natural Porque a noite está aí Para a gente se divertir Fazer muitas fotos E ficar linda, maravilhosa Como estrelas de cinema Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe E se inscreva no nosso canal Lilian Pathy